No livro de Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41, Jesus caminhando com os discípulos, ele chamou os discípulos para entrar dentro do barco, para passar para o outro lado da margem. E os discípulos foram, e foram vários barcos atrás deles, e nisso Jesus teve sono e resolveu dormir. E ele encostou a cabeça na perada do barco, botou uma almofada por baixo e dormiu. Então, nisso começou uma grande tempestade, e os discípulos começaram a entrar em desespero, porque o barco era jogado dali para acolá, e Jesus dormindo. Então eu quero ver duas coisas, duas coisas nesse texto. Primeiro foi a atitude dos discípulos. Quando viram que o barco ia virar, e o texto fala que estava cheio d'água, o barco já estava cheio d'água, eles clamaram pelo Senhor, acordaram Jesus, e Jesus olhando e disse, Cadê a fé de vocês? E virando por mar, a tempestade ordenou que a tempestade parasse, e a tempestade parou. Então a atitude dos discípulos foi a primeira coisa, chamar o Pai, chamar Jesus. Jesus, a tempestade está muito grande. Jesus disse, onde está a tua fé? Ou seja, por que vocês não creram que a pessoa de Jesus que estava ali, não iria acontecer nada com o barco, porque Jesus estava lá dentro? Primeira coisa. Ele perguntou, onde está a tua fé? Ou seja, se você crer que ouça o Filho de Deus, que toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, vocês podem orar para que o vento pare, que a tempestade pare. Em terceiro lugar, eles questionaram, depois que Jesus mandou parar a tempestade, alguns deles falaram, quem é esse que até a tempestade obedece? Então você vê que crise, né? Porque eles, na situação, no momento de desespero da tempestade, eles gritando, lembraram de Deus, lembraram do Senhor, que estava lá com eles. Então hoje, no texto, hoje, se nós estivermos na tempestade, Jesus está conosco hoje. Não é só nesse texto de Marcos, mas ele sempre está conosco, porque ele habita dentro de nós. Então em qual tempestade, qualquer uma tempestade que nós tivermos, ele estará conosco. Então nós temos a opção de chamá-lo, Senhor, tem misericórdia, vai acontecer alguma coisa. Segunda coisa, crê que não vai acontecer nada porque Jesus está lá. Só que os discípulos falaram, quem é esse? Eles chamaram Jesus para poder, para poder fazer alguma coisa. E quando ele fez, eles falaram, uau, não é que ele fez? Como é que pode? O homem conseguia acalmar. Então por que chamaram Jesus, então? Se não criam, ou se estavam naquela de saber se ele podia fazer ou não. Vocês estão entendendo? Uma vez, nós fomos num navio e... Não lembro se foi para Bahamas, para o Caribe, não me lembro onde. E estava uma tempestade muito grande. Eu olhava para a tempestade, assim, a gente já ia zarpar. Eu olhava para a tempestade, eu olhava para aquela escuridão, aquele troço escuro. Eu falo, Jesus. Eu lembrei desse texto. Mas eu pensei, o Senhor está aqui dentro. Aí todo mundo lá dentro, não, vamos pedir o capitão para poder não ir porque é perigoso, não sei o que, não sei o que. E eu lembrei desse texto. Confesso a vocês que eu olhei pela tempestade, olhei. Olhei. A tempestade me chamou a atenção. Mas eu olhei para Jesus dentro do barco. E quando Jesus estava dentro do barco, eu sentei e acalmei meu coração. Porque eu sabia que nada iria acontecer. Então o que eu fiz nesse caso? Eu agi, eu usei a minha fé. Eu usei a minha fé para poder acalmar a situação. E logo aconteceu que nem chuva pegou o barco. O capitão foi para um lado, a chuva passou para o outro e não caiu um pingo d'água no barco. Então nós temos que tomar essas decisões, muitas vezes, quando a situação está apertada. Eu me lembro uma vez, a gente estava no Canadá e eu peguei o carro do meu irmão. A gente estava, eu não estou acostumado, não estava acostumado a dirigir na neve. Aí peguei o carro e meu carro descontrolou e eu fui direto num poste. Aí eu fui direto no poste, a Rosalía e o Senhor, Jesus, tem misericórdia de nós. O carro fez isso assim, ó. Girou em frente ao poste e não bateu. Girou ele. É como se tivesse alguém segurado o carro para não bater no poste. O carro girou em volta do poste. Nunca tinha visto um negócio desse. Mas Rosalía lembrou e gritou, Senhor, tem misericórdia. Então, queridos, ele está conosco em todos os lugares que nós estamos. Todas as lutas que nós passamos, ele está conosco. Ele está vendo, ele está vendo as suas lutas, ele está vendo as suas tribulações. Ele sabe o seu levantar, ele conhece o seu deitar, ele conhece o dia, ele conhece a noite, ele conhece os perigos. Conhece tudo. Você pode clamar por ele. Clama pelo Senhor no momento de angústia, de dificuldade. E ele vai te ouvir. Ele está nesse barco. Ele está contigo. Não deixa que... Eu tenho falado muito sobre medo. A gente acaba repetindo coisas, mas... Não permita que o medo afaste você de Deus. Por favor. O medo... Veio para que você ficasse... Afastado do Pai. O medo, muitas vezes, ele é muito maléfico. Porque ele impede você de ter fé, de agir. Ele impede... Não, você olha pelo natural. Você não consegue olhar o sobrenatural. O medo te impede de olhar o sobrenatural. E a fé é sobrenatural. As coisas espirituais são sobrenaturais. Então, quando nós olhamos para o sobrenatural, nós conseguimos. Pedro caminhou sobre as águas quando ele olhou sobre o sobrenatural. Quando ele percebeu que ele olhou natural, ele começou a afundar. Então, as coisas espirituais, elas são sobrenaturais. Se você quer receber uma bênção e quer tomar posse, você tem que entrar no sobrenatural. E no sobrenatural que você vai ver o Pai com você. No momento que estiver acontecendo coisas que você percebe. Eu quero estar preparando uma palavra. Eu tenho estudado muito sobre isso. Quem ensinou Paulo? O que Paulo ensinou os discípulos? Tremendo. Eu tenho feito, eu tenho me debruçado na vida de Saulo. E vendo que ele, por não ter conhecido Jesus, ele era um fariseu. Mas não vou falar isso agora. Não, depois eu falo. Eu já falei sobre ele, mas eu quero falar mais. Então, é isso, querido. Deus, Jesus está no barco com você, deitado, dormindo o sono do justo. Não faça igual a ele. Descanse nele. Descanse, qual seja a sua situação. Descanse nele, porque ele vai abençoar a sua vida. Chame por ele. Se você não tem fé suficiente para poder acalmar a situação, acalmar a tempestade. Chame por ele, que ele vai acalmar. Amém? Toma posse do que Deus tem falado, tem feito. Não permita que coisas ocultas venham trazer dúvidas no seu coração. Eu quero saber. Obrigado.